Agora chegou aquele momento que eu tô falando desde o começo, agora você vai conhecer essa menina. O nome dela é Vanessa, uma menina de família humilde que sonha em se tornar cantora desde pequenininho. A Vanessa, ela sempre cantou na igreja, em festas, só que as dificuldades da vida impediram que o sonho dela se tornasse realidade. Mas você acha que a Vanessa desistiu? De jeito nenhum. Há três meses, olha o que a Vanessa fez. Ela deixou a cidade dela e veio aqui pra São Paulo com 320 reais no bolso, pessoal. Com a cara e a coragem pra tentar finalmente realizar esse sonho. Mas não foi apenas pelo sonho que ela veio pra São Paulo, não. Ela quer cantar, ela quer fazer sucesso, ela quer ganhar o seu dinheirinho pra fazer sabe o quê? Pra ajudar a família que ficou lá no Espírito Santo. A família da Vanessa passa por uma série de problemas financeiros. O pai da Vanessa tá enfrentando uma difícil luta contra o câncer. Mas todas essas dificuldades, elas deram ainda mais garra pra Vanessa largar tudo, deixou tudo lá no Espírito Santo. E veio aqui pra São Paulo tentar a sorte, tentar ser cantora, tentar fazer sucesso com pouco mais de 300 reais no bolso. E não é que o dia da Vanessa chegou, gente? Vai ser hoje. A Vanessa, ela ama a música. Ela se inspira nas divas internacionais. Whitney Houston, Beyoncé. E aqui no Brasil, ela se espelha no trabalho de uma menina que eu adoro. A gente teve a honra de lançar essa menina aqui no programa. A linda Ludmilla, que vai estar aqui hoje. E vai me ajudar a contar essa história. E ela vai entrar agora. Vem cá, Ludmilla, seja bem-vinda! Olha ela aí! A Vanessa tem uma história muito parecida com a Lud. E ela vai me ajudar, mais uma vez. Cada dia mais bonita. Boa noite, gente! Eu conheci uma menina, já está um mulherão. Lud, você tem uma responsabilidade muito grande hoje, que é me ajudar a contar essa história e ajudar a Vanessa a realizar o sonho dela, assim como você, alguns anos atrás, realizou o seu sonho, né? E eu amo as pessoas que têm o sonho e correm atrás disso, que nem eu. Eu, tipo, eu me encanto com isso. E eu sempre estou ali torcendo e hoje eu estou torcendo pela Vanessa. E a Vanessa adora a Ludmilla. Ela se espelha na Ludmilla. Ela se identifica com as músicas da Ludmilla. Agora, você fica orgulhosa de saber que hoje você inspira muitas meninas a tentarem ser como você? Demais da conta, demais. Tem gente que não entende quando... Ai, a Ludmilla só vive trocando de cabelo e tal, tal, tal. Cara, a gente sempre sonhou com isso. E quando a gente consegue, é uma maravilha. E eu vejo as pessoas... Ludmilla, eu quero ser que nem você. Ai, a Ludmilla é a famosa que eu queria ser se eu fosse famosa e tal. Eu fico muito feliz com esses comentários, porque eu também já estive no lugar delas. Então, se prepara, que você vai lembrar um pouco da tua história. Você vai se emocionar. Você de casa também vai dar risada. Enfim, vai ser lindo, porque a Vanessa vai ser lançada hoje nesse palco para o Brasil inteiro. E a vida da Vanessa sempre foi muito sofrida. E a gente vai começar a contar a história dela agora. O Humberto foi até onde ela mora, aqui em São Paulo, para conhecer um pouquinho mais da história dessa capixaba tão talentosa. Vocês vão ver a voz dessa menina. E você vai ver também como é que foi a reação da Vanessa, quando ela ficou sabendo que hoje ela está no pronto para a fama e vai ser lançada no Brasil inteiro. Agora, para fazer essa surpresa, gente, o Humberto já chegou fazendo barulho. Olha o que o Humberto vai aprontar. Vamos ver. Rodrigo Faro, olha a caranga que a gente conseguiu. A gente se inspirou naqueles carros que vendem coisas na periferia, sabe como é que é? Bom, no meu bairro ainda passa muitos desses. E eu vou chegar na porta da casa da Vanessa e fazer o maior barulhão. Espero que ela goste. Eu acho que é aqui, ó. E eu vou parar bem em frente. Olha lá, ó. Aqui mesmo. Eu vou parar aqui e vou esperar. Isso é onde ela mora em São Paulo agora. Ela pensa que está dando uma entrevista de pré-produção lá dentro. Sabe assim, aquela entrevista que é só para a produção conhecer melhor a história, mas não, é para ela se ligar na música que vai tocar agora. Mas eu tenho que testar o aparelho de som aqui. Vamos ver? Vamos ver? Pamonhas. Pamonhas fresquinhas. Cural de milho verde. Olha o ovo. Olha o ovo cozido. Funcionou. Então é o seguinte. Agora que ela está lá dentro, ela não imagina, mas ela vai ouvir a música dela. Vanessa Fé na caixa de som. Vamos lá. Imagina, ela vai estar dando entrevista e vai escutar a música dela. No carro do peixe, é isso? É, é isso aí. Olha lá, olha lá. Ela está ouvindo a música dela. Sucesso na voz de Vanessa Fé. Será que ela já ouviu? Será? Ela não está entendendo nada. Olha lá, ela está ouvindo a música dela. É isso, gente. Ela está emocionada já. Nesse momento, ela já deve ter ouvido a música dela e deve estar emocionada. Ela vai sair e vai descobrir que está no pronto para a fama, Rodrigo Fá. Meu Deus do céu. Que lindo. Vanessa Fé, você está sendo convocada aqui para a rua. Vem para cá, Vanessa. Tadinha, desesperada. Isso é demais. Ela está morando sozinha em São Paulo. Está passando um monte de dificuldade. Nossa. Dependendo da ajuda de pessoas. Vanessa, você que sonhou, hoje você está no pronto para a fama. Que demais isso. Olha a emoção dela. De quem é essa voz linda? É a minha música. É a minha música. Olha, eu vi as pessoas curtindo a sua música aí. Nas janelas, todo mundo balançando, hein? É sinal que você está no caminho. E agora, mais ainda, você está no Hora do Faro, você está no pronto para a fama, minha flor. É a sua vez. Rodrigo, muito obrigada. Gente, desculpa que eu estou muito emocionada. Eu não sei o que falar agora, mas eu acreditei muito no Senhor Jesus e agora eu vou morrer. Eu não acredito, gente. Chegou a sua vez. Chegou a vez da Vanessa Fé no pronto para a fama, pessoal. Uma salva de famas para ela. O bairro todo aplaudindo a Vanessa. São seus filhos dos fãs, hein? Olha, olha a música. É boa? É! Está todo mundo dançando, então vai. Obrigada, gente. Pegada, pegada bagunça, hein? Vanessa, é o seguinte. Chegou o carro de som. Esse carro não é um carro de som, é o carro do som. Do som da Vanessa. É? Então você vai dar uma volta comigo e contar a sua história agora. Tá bom. Pode ser? Pode. Bora lá, vamos dar uma lá. Vamos lançar. Vanessa Fé para esse mundão. Dá tchauzinho, olha. Respira, porque aqui nesse carro você vai cantar. Tem um microfone aqui para você. Meu Deus, Gisela. Ah, solta a voz, minha flor. O que você gosta? Suas referências. Ai, eu gosto de todas as divas. Gente do céu. Por exemplo, ó. Aqui, Ludmilla. Ludmilla, vamos lá. Uma data de chandão O calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma data de chandão Ela sabe. Tá boa, gente. Aqui, ó. Beyoncé, pronto? Beyoncé? Vamos lá, ó. Acompanha. Tá tocando. Tá tocando? Olha lá. Baby, it's you Boy, the one I love Girl, the one I need And the one, baby, what you see Ai, eu tô nervosa, gente. Isso porque ela tá nervosa. Agora é hora de falar da vida. E olha, são só 27 anos, né? Nossa, só não. Tô já meio coroa, mas tá bom. Tá bom, coroa. 27. Mas já viveu muita coisa, né, Vanessa? Muita coisa. Eu passei muita coisa nessa vida. Mas só me construiu, só me deixou forte pra estar aqui hoje, nesse momento. Só me preparando pra esse momento. Você é do Espírito Santo? Sou do Espírito Santo, de Cariacica. E o que você veio fazer aqui em São Paulo? Atrás do meu sonho, de cantar. Você chegou com a cara e a coragem. Cara e coragem. Até onde eu sei, sem um tostão no bolso, né? Nada, praticamente. Eu vim com, acho que, 320 reais, mais ou menos. E vim com a coragem mesmo, porque eu precisava. Chegou um tempo que eu vi que, se eu não viesse, o meu tempo tá acabando, entendeu? Tipo, eu não falo da vida em si, mas chega uma hora que você tem que se arriscar. A Vanessa, gente, ela não veio aqui de brincadeira, não. Tanto que, quando chegou na rodoviária do Tietê, o que aconteceu? Conta você. A primeira coisa, ó, eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi uma lojinha de esquina, que tinha uma plaquinha, precisando de vendedora. Aí eu esperei a loja abrir, eu cheguei, era 5h40 da manhã, e a loja abria às 7h. Aí fiquei esperando abrir. E quando abriu, eu conversei com a moça, expliquei toda a minha história, falei que eu tava ali atrás de emprego, contei da minha família. E aí ela me deu um cartãozinho, e no outro dia eu tava lá. Liguei pra gerente e conversei com ela, e tava trabalhando. Arrumou um trabalho na rodoviária, olha isso, numa lojinha na rodoviária. A família é muito humilde. A gente cresceu num bairrozinho muito distante mesmo, um morrinho mesmo. E lá a gente viu de tudo, entendeu? Muita violência. violência, infelizmente na minha família, tinha as drogas também ali, que atrapalhou muito o desenvolvimento, o crescimento da família, entendeu? Morava, né, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. E foram, assim, os piores anos da minha vida. Porque lá eu vi muita violência, entendeu? De droga. Meu pai, ele tinha esse problema. Na minha adolescência, ele teve muito problema com cocaína. Aí, com 15 anos, eu descobri que ele tava usando crack. Então, aí foi, muita gente ia cobrar, entendeu? Meu pai, às vezes, aí, armado. Mas Deus protegeu muita gente. É, com vocês lá? Eu, com 7 anos, colocaram uma vez uma arma na minha cabeça. Eu só tive coragem de contar isso pra minha mãe, quando eu já tava, já, uns 18 anos. Na verdade, nem fui eu que contei pra minha mãe. Isso aí foi pra cobrar seu pai? Isso. Foi uma forma de amedrontar ele? Sim. Tudo que eu aprendi na minha vida, tudo, cultura. Eu entrei na escola, com 6 anos, mas eu já sabia ler, escrever, falava um pouco de inglês, assim, né? Que eu nunca estudei, mas sempre fui metida a inglês. Tudo geografia. Meu pai, ele é muito inteligente, carinhoso. Ele que te ensinava tudo? Tudo. De Deus. Foi com ele que eu aprendi. O meu pai, ele, quando ele tinha 9 anos, ele perdeu o pai dele. E, nisso, eles passaram muita fome, a família dele. A história do meu pai é muito triste também. A mãe dele faleceu, ele era muito novo. As irmãs dele, eu tenho uma tia que faleceu com câncer, com 28 anos. Assim, ele sofreu muito. Infelizmente, ele, muito novinho, ele tava ali à mercê de tudo. Muito jovem, ele morou na rua, com 9 aninhos, ele passou fome. E ele foi ir pra ser mudo e foi uma vítima do meu pai, tadinho. Mas eu tenho fé que ele vai sair dessa. Meu pai, ele é tudo pra mim. Eu sei que a gente sofreu muito dessas coisas. Mas eu, pra mim, a minha família é tudo. E hoje, graças a Deus, ele é um homem mudado. Infelizmente, a doença veio assim, mas pra poder mudar, entendeu? Ele tava sentindo dor. Aí, ele falou, eu tô com câncer. Ele mesmo falou, eu tô com câncer. E aí, a gente foi no hospital. E ali, acabou. Meu chão acabou. Ele que... A sua casa lá, nesse momento, era a sua última esperança? Porque, pra mim, Humberto, o meu sonho é deles. Eu não sonho sozinha. Meu pai, ele sempre me acompanha nos shows. E ele ia comigo, sempre foi registrando e tudo mais. Então, assim, hoje, não é mais meu sonho. O meu sonho é da minha mãe. Que minha mãe é tudo, tudo na minha vida. Meu pai, minha irmã, meu sobrinho. Eu sei que Deus tem um plano na nossa vida. Eu acredito num milagre. Mas eu sei que é muito difícil essas coisas. Eu só quero ter a chance de mudar a vida deles um pouco através do meu sonho. Você manda quase toda a sua grana pra eles. Tudo. Eu não gasto com nada aqui. E qual é o seu sonho? Meu maior sonho? É. Ser uma cantora. E dar tudo pra minha família através do meu sonho. É lindo, é feliz. Não tem lágrimas. Só tem sorrisos e aplausos. E principalmente reconhecimento. Porque dinheiro é uma consequência de qualquer coisa. Mas o reconhecimento das pessoas. Se você ver e falar assim, eu consegui, eu cheguei aqui, eu tô nesse palco. E as pessoas querem me ver. É tudo. Adorei conhecer você, viu? Também, também, Tia. Quer mandar um recado pra quem quer acreditar no seu sonho? Pra quem tá nessa situação, né? Alimentando aquele sonho. E às vezes fica meio, né? Desiste. Não sabe se quer continuar. Sim, eu faço questão de mandar esse recado. As barreiras estão dentro da gente. Independente de qualquer dificuldade que vocês já passaram. Eu sou a prova viva. Só nesse momento aqui, é a prova que, além de Deus existir, a sua força vale a pena. Vale a pena você lutar. Vale a pena você dizer não pra muitas coisas. Nunca, nunca, nunca manipule a sua mente. Nunca se, nunca abaixa a cabeça. Você é capaz também. Porque eu sou de uma cidade muito humilde, vim de uma família humilde. E tô aqui, hoje, na Record. E vou mostrar pra vocês que tem talento, hein? Beijo todo. Que menina espetacular. Que história. Mesmo com uma vida difícil, com o problema do pai com as drogas, ela é uma pessoa que não tira o sorriso do rosto. É feliz e, além de tudo, é determinada. A Vanessa, ela sabe o que quer. E o que ela quer é brilhar num palco. Ser uma cantora profissional. E ela tem talento pra isso. O que você achou da voz dela? Canta bem? Canta bem pra caramba. Gostou? Gostei. Vê ela cantando um bom ali. Pois é. Chegados. Você viu? Pois é. Então, agora é o seguinte. Todo talento, gente, precisa ser lapidado. Esse é o trabalho do produtor musical. Então, o que vai acontecer agora com a Vanessa? Lud, sabe aonde a gente levou a Vanessa? Onde? Ah, você não vai acreditar. Gente, nós levamos a Vanessa num dos melhores produtores do Brasil. O nome dele é Rick Joy. Ai, maravilhoso. Pois é. Ele que já produziu vários sucessos dessa gatona que tá aqui do meu lado. Só que o seguinte. A Vanessa não tem ideia disso. Vai ser a maior surpresa pra ela. A Vanessa, ela nem imagina que ela vai ser produzida pelo cara que ajudou a transformar a Ludmilla, a musa inspiradora da Vanessa, nesse grande sucesso que ela é hoje. Então, agora, nós vamos ver como é que vai ser a reação da Vanessa. Porque ela vai descobrir agora que ela vai receber as dicas. E melhor, ela vai ser produzida pelo mesmo produtor da Ludmilla. Ah, e detalhe. A música foi a Vanessa que compôs. Então, vamos ver. Arrasou duas vezes. Você vai ver. Você vai ver a emoção dela. Roda aí. Vamos ver. A Vanessa se inspira na pessoa certa. Ela adora a Ludmilla. Canta, que é uma beleza, né? Mas aqui, aqui no Pronto pra Fama, Rodrigo Faro, a gente faz um pouquinho mais, né? A gente trouxe simplesmente o cara que assina grandes sucessos, não só da Ludmilla, mas de muita gente, né, Rick? Sim, sim. Já produziu algumas coisas da Anitta aí, do Bochecha, do Coringa, Marcele. Muita gente aí. E a Ludmilla também, né? A gente produziu algumas coisas do primeiro disco, do segundo agora. Rick, Joe, você vai ficar escondidinho agora no seu instrumento de trabalho, que é a mesa de som, tá? É, vamos ver um habitat natural. E ela vai entrar sem saber de nada. Vamos ver qual vai ser a reação. Nossa. Valeu. Imagina você de casa, a hora que ela descobriu. É que ela é um estúdio desse. Imagina que ela descobriu que é o produtor da Ludmilla que vai produzir a música dela. Olha só. Você já esteve num estúdio como esse, maravilhoso? Não, nunca. Primeira vez. Pode curtir, ó. Olha a acústica, ó. Uh! Bom, né? Adorei. Você gostou? Muito. Então é o seguinte, eu não trouxe aqui você só pra olhar, não. Tá vendo esse microfone aí? É pra você soltar a voz nele. Vamos! Nossa, ela canta muito. Ela tá emocionada, gente. Vanessa? Oi. Você tá me ouvindo? Tô. Caramba, tô todo arrepiado aqui. Para, não tá nada, tá desafinando. Que pressão. Tá não, tá perfeito. Peraí, tem uma voz falando aqui. Que isso? Ô, voz. Oi. Ela responde, a voz responde. Onde é que vocês acharam essa cantora aí, rapaz? Uh, a história é longa aí, mas você gostou mesmo? Demais, muito, muito. Demais da conta. Afinadíssima, um timbre muito belo, muito legal. Ó, acho que vai dar pra fazer uma coisa muito legal aí, hein? Como assim vai dar pra fazer? De onde você vem, voz? Rio de Janeiro. Mentira, eu não acredito, não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Mas o Rio de Janeiro é a terra do funk melody, não é? Eu sou produtor musical, né? Produzo muita coisa legal lá no Rio de Janeiro. A galera que canta bastante esse estilo que a Vanessa Fer faz. Eu falei que dava pra fazer alguma coisa, mas na verdade eu já me dei uma de intrujão, já preparei alguma coisinha aí pra ela, entendeu? E ela brincando. É? É, já estamos com o negocinho aí já na manga. Podemos ver? Sim, só se for agora. Meu Deus do céu. Olha quem fez tudo isso pra você. Ele é o responsável por isso. Rick e Joe. O Rick veio pra cá especialmente porque ele gostou demais de você. A gente mostrou seu trabalho. E o Rick, ó, produz Ludmilla, Anitta, Bochecha, Coringa, quase todo mundo, né? Acho que difícil aí alguém que já não passou. Ah, esqueci de falar o nome. Vanessa Fer. Vanessa Fer agora. É isso aí! Que demais, gente. Imagina a hora que ela chegar nesse palco. É muito importante, muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada a todos. Você já nasceu pronta. Eu tô tremendo. Eu tô aqui do quilômetro, desculpa. Ó, é o seguinte. Então agora você vai tomar fôlego, vai respirar. Quer uma aguinha? O quê? Vou te dar uma aguinha porque é hora de trabalhar. Agora. Aí, beleza. Sempre pronta. Eu gosto dela por causa disso. É, já. Vamos embora. Tá certo. Preparada aí, Vanessa? Ela vai cantar a música dela que já tá produzida pelo Rick e Joe. Olha lá. Pra que dizer se tá na cara? Eu sou a diva e você não é nada. Agora, hein? Na virada. Um, dois, três, vai. Pra que dizer se tá na cara? Eu sou a diva e você não é nada. Enche o diafragma pra poder vir mais descansado aí que eu senti que você perdeu um pouquinho o fôlego. Nem vem dizer que não fui avisada. Pega a sua imbejantar, minha volta e ralar. E aí, Rick, ficou bom? Boa! Valeu. Valeu pra caramba. E sem contar que ela é uma pessoa muito legal, né? Um astral lá em cima. Ela já chegou no estúdio já divertindo todo mundo. E é uma artista de verdade, né? Não é só uma voz. É uma artista completa. Gente, quanta emoção dessa menina. Num dia só, ela descobriu que ela tá no Hora do Faro, que ela vai ser lançada pro Brasil inteiro, já foi pro estúdio, colocou a voz da música dela, produzida pelo produtor da Ludmilla. Agora, Lud, você quer saber o nome dessa música? Quero, agora. O nome dessa... A música que ela cantou no estúdio, gente, se chama Exército das Divas. O nome já tem cheiro... Exato, hein? Não tem já cheiro de sucesso? É, já tem cheiro de sucesso. Já chega com tudo. Pé na porta. E o que você achou dela cantando? Achei maravilhosa. Canta muito, timbre lindo. Perfeita. E a hora que ela começou a cantar, você falou, caramba, ela canta bem. Canta de verdade. Agora, você tem ideia o que vai acontecer com ela? Não, não tenho ideia. Quer saber? Você vai me ajudar. Quero, vai me ajudar. Você vai me ajudar muito, tá? Sempre te ajudo. Porque é o seguinte, ela é muito tua fã. Então a gente vai fazer uma surpresa linda. Mas antes, a gente vai transformar o visual da Vanessa. Quer dizer, por exemplo, esta mulher que está aqui do meu lado, é a mulher que mais troca de cabelo no nosso país. Eu acho que talvez no mundo. Você já teve vários estilos, né, Lud? Já, vários, um monte. Mas por que você tem essa vontade de mudar toda hora? Porque é o que eu te falei. Eu sempre vi as divas lá de fora fazendo isso. Eu sempre quis. E quando eu fui pra lá, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui no lugar que vendia lace e que botava lá. E eu botei a primeira vez pra testar. Eu amei. E aí saí levando as vezes toda bagagem. Quantos cabelos você já teve até hoje? Já contou? Já parou pra contar? Desde o começo? Desde o tempo da MC Beyoncé e depois? Não, nunca parei pra contar. Perdeu a conta, né, dona Lud? Mas é muito cabelo. É muito, né? É muito cabelo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver alguns cabelos que você já teve e eu queria que você comentasse os seus próprios cabelos. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, coloca aí. Vamos ver as mudanças do visual de Ludmilla. Quer ver? Ó, bota aí. Ó. Ai, meu Deus, é essa aí não, Jesus. É? Essa era a época que eu estudava, que eu cismava que o meu cabelo tinha que ser da cor da Beyoncé, mas eu nunca conseguia chegar na cor da Beyoncé, cabelo. Aí ficou, é isso aí, meio barra, meio tijolo. Tá, tá meio leãozinho, né? Não tá? É, meio mico leão dourado. Tudo bem. Vamos ver o próximo visual de Ludmilla. Olha aí. Aí... Aí já deu uma melhorada, já deu uma escurecida, né? Com mais luzes ali, né? Aí já tava um pouco Beyoncé, não tava? Merda! Mais ou menos! Mais ou menos, mais pra menos. Mais pra menos do que mais? Mais pra menos do que mais. Mas naquela época você não tava satisfeito com o seu cabelo, assim, nessa época? No começo, sim. Depois eu já queria mudar. Quanto tempo você quer mudar? Quando você faz um cabelo novo, quanto tempo você fica feliz com ele e depois você fala, ah, não quero mais, quero mudar. Dura quanto tempo a novidade do cabelo? Uma semana, eu acho. Uma semana, que ótimo. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom e barato também. Ainda bem que ela tá ganhando a bela de uma grana, porque se não, eu queria ver. Vamos ver o próximo do jogo. É barato. Você mete Babyliss, uma prancha e vai mudando. Aí faz uma trança aqui, é lá, joga um spray em cima que muda de cor. Ah, muito bem. Por falar em mudar de cor, vamos continuar vendo agora os próximos cabelos de Ludmilla. Olha! Esse eu não gosto desse. Por quê? Porque o louro não tá legal. É? É. Tava meio macarrão, né? Não tava? É. Aí, sei lá, tava estranho, amarelo. Amarelo, não sei. É, não gostou. Durou quanto tempo esse cabelo? Só pra esse clipe aí. Eu acho que foi isso aí, uma semana, que depois eu consegui mudar. Algumas horas você já queria trocar. É, porque eu não gostei desse. Próximo visual de Ludmilla. Olha aí, vamos ver. Ó, ó, olha. Aí você já... Ah, esse eu gostei. Esse foi legal. Esse foi legal. Esse aí, né? Ó. E as tranças platinadas. E quando você tomou a decisão, você foi lá e fez e... Fui lá e fiz. O que que tua mãe falou? Tá linda, filha. É? Ela gosta. Tio Barnabé falou o quê? Aí ele fala, ah, eu prefiro o cabelo não sei o quê. Ele vai ficar cacheado, eu acho. É, tio Barnabé não gosta dessas loucuras que você faz. Muito não. Vamos ver a próxima. Tem mais visual de Ludmilla? Olha, aí era uma coisa... Esse ele amou. Olha, parecia a tempestade, né? Do X-Men, né? Olha que beleza. Vamos ver, tem mais agora. Mais, mais uma. Vamos ver, mais uma. Aí você pintou o cabelo de azul, Lud. Essa foi a primeira vez que eu fui pra Miami. Ah, e aí você chegou lá e falou, ah, tô em Miami. Não, eu botei louro. E aí chegou no Brasil, eu botei azul. E você gostou de ter ficado o cabelo azul? Amei, eu uso direto também. Eu acho bonito. Você pensa em pintar de outras cores, assim? Ah, a próxima cor que eu vou pintar é de roxo. Roxo? É. Só uma pergunta. O travesseiro fica como, assim, quando você dorme? Não fica com a cor do cabelo, fica com a cor da base, que às vezes não dá tempo de tirar e fica passando base no travesseiro. Que bonito. Agora vamos ver o último visual de Lud. Mostra aí, vamos ver. Oh! Olha que coisa, né? De cabelo preto. Né? Você gosta? Você prefere o seu cabelo preto ou loiro, Lud? Depende do dia. Depende do humor, né? É. Por exemplo, você pode sair daqui hoje, domingo, e falar, ah, não quero ficar com o cabelo rosa. É. Quero botar trança. É. É isso. É bem fácil, é muito legal. É muito legal. E o pessoal adora também, porque cada hora que você entra no palco, você tá de um jeito. Isso é muito bacana. Toda vez que eu chego em alguma emissora, as pessoas falam, caraca, eu achei que você vinha de cabelo azul. Eu achei que você vinha de cabelo preto. Nossa, esse louro tá lindo, hein? Mas, ó, posso te falar? Esse teu cabelo tá lindo, de verdade. Tá bonito ou não tá, gente? Não tá bonito? Obrigada, gente. Bom, mas agora é hora de cuidar do visual da Vanessa. Bom, vai ser a primeira vez que a Vanessa vai ser tratada como uma super artista, sim. Pode estar. Ela rala pra caramba, ela que chegou aqui em São Paulo com 300 reais, ela que trabalha numa lojinha, na rodoviária, e manda todo o dinheiro que ela ganha pros pais, ela que tem o sonho de viver de música. O que que aconteceu com a Vanessa agora? Ela teve a ajuda de todos os nossos super especialistas. E a nossa equipe deixou a Vanessa, você não vai acreditar como ela ficou. Mais linda do que já é. Olha, nem você de casa, olha só o processo de transformação da Vanessa aqui no Pronto pra Fama. Roda aí, você não vai acreditar. Olá. Tudo bom? Me conheceu, Leleta. Prazer é meu, Vanessa. Muito feliz de conhecer você. Bem-vinda. Rodrigo, agora a gente vai provar vários looks na Vanessa pra ela arrasar no novo visual. Vamos lá então, hein? Adoro comprasar. Bom, Aleca, quero ver. Ó, começou já, hein? Ó, já começou a mudar. Rodrigo, olha só que bacana. Eu escolhi uma peça-chave, que é essa jaqueta jeans, com esses patches, que são referências anos 90, que tá super em alta nesse momento. E eu vesti em duas maneiras na Vanessa. Uma foi com shorts jeans, com coturno, pra dar um ar um pouco mais street. Peguei essa mesma jaqueta e vesti num look total black. Coloquei a saia lápis um pouquinho mais comprida, perto da altura do joelho, com um body preto, que é super tendência. E fiz esse mix aí interessante com essa jaqueta, com os patches, pra trazer a linguagem dos anos 90. Ficou bem interessante o resultado, olha lá. Pro próximo look, eu fiz uma composição mais refinada ainda, trabalhando com algumas peças de alfaiataria. Então, a gente tem tanto blazer branco, que deu um toque aí bem sofisticado, com os botões dourados. Junto com isso, eu coloquei um top, que tem alguns detalhes de pedrarias, de metais. Só que dessa vez, o detalhe tá no sapato, que é um escarpão roxo, que é pra quebrar um pouquinho também a seriedade do look. Eu acho que combina também com essa personalidade bem extrovertida da Vanessa, e o resultado ficou bom. Agora, o que será que vão fazer nos cabelos dela? Como é que será que ela vai ficar? Como é que ela vai entrar nesse palco? Ela tem aparência de menina. Eu acho que vai ficar louro. Será? O black dela vai ficar louro, eu acho. Ela tá sem a sobrancelha, o cabelo dela tá muito amarelão demais, tá sem forma, né? Então, nós vamos trabalhar nesses eixos todos. Agora não tem mais volta, ela vai ficar como uma diva pop de verdade. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito satisfeito, porque o resultado ficou incrível. Ai, tô curiosa. Eu também. Gente, eu tô muito curioso. Vocês estão curiosos, gente? Eu quero saber o que fizeram com o cabelo dela, com as roupas, com o visual. Deixa eu só agradecer muito. Olha, obrigado de coração. Leca Calvi, é o nosso visagista, o Robson Trindade. Olha, vocês deixaram a Vanessa linda e pronta pra fama, mas eu ainda não vi, mas me contaram que ela tá maravilhosa. Tá todo mundo curioso pra saber. Agora, Oludi, o primeiro programa que você apareceu, assim, que você ficou muito tempo no ar, que apareceu um cara lá na tua casa, qual foi o primeiro programa? Você acertou o meu ventilador? É, qual foi? Foi você, querido. É você. Meu amigo de longa data. Quando eu cheguei lá a primeira vez, tua música tava começando a tocar, assim, ainda. O que você sentiu quando você abriu a porta e eu tava ali pra mostrar tua casa, mostrar tua vida, mostrar as coisinhas que você já tava conquistando? É, eu fiquei com a perna bamba, né? E muito feliz de você tá lá. Quando eu abri, assim, eu não acreditei. Meu coração, tá, 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 Rodrigo Faro, meu Deus, aqui em casa. E passeamos de motinho. Passeamos de motinho. Gente, ele consertou o ventilador lá em casa. Aí ele tava sentado lá na minha mesa, assim, comendo e conversando comigo como se eu fosse amiga dele, tipo, de mó tempão. Aí eu, gente, esse moço, caraca, cara, ele é muito legal. Tomei banho no sítio. Ele entrou na minha piscina de plástico num frio horrível. É, claro. De meia e tudo, não foi? Claro. Mas sabe o que eu fico mais feliz é de ver que em tão pouco tempo você tomou o Brasil inteiro, hoje é um sucesso no Brasil, cantou pro mundo inteiro na abertura das Olimpíadas. Olha o que aconteceu na tua vida, desde aquela primeira vez que você apareceu na televisão até há poucos dias atrás. É muita coisa, né? Muita coisa. Parando pra pensar, assim, nossa, é inacreditável, assim. Agora você vai me ajudar, então, porque chegou a hora, gente. Chegou a hora, porque, ó, a Ludi tá aqui, porque ela arrebentou, ela tá fazendo o maior sucesso e ela começou também assim, com um sonho na cabeça, querendo ficar famosa, querendo mostrar a música dela, querendo ajudar a família, conseguiu. Mas agora eu vou chamar a Vanessa aqui no palco e mostrar pra você, pra você, Ludi, pra minha plateia, pro Brasil inteiro, a nova diva da pop music brasileira. Tcharam! Ó, ela teve o visual completamente transformado pelos nossos especialistas. Ela recebeu a orientação de um dos melhores produtores musicais do Brasil, o Rick Joe. E agora ela vai se apresentar pela primeira vez na televisão. A Ludi tá aqui do meu lado e vai me ajudar a fazer essa surpresa. O que eu tenho que fazer? Porque ela é muito sua fã. Ela se espelha em você. Ela se inspira na tua história pra construir a história dela também. E a Vanessa tá lá no camarim, quer ver? Mostra ela, mas não mostra ela. Né? Quer ver? Ela tá lá, não dá pra ver direito. Não pode mostrar o visual dela. Mostra, mas não mostra. A gente tá com uma câmera lá no camarim onde ela tá agora. Só que no camarim dela não tem televisão. E também não tem, ela não tá escutando nada do que a gente tá falando aqui. Tá? Você viu que ela te adora, né? Eu vi. Ela sabe cantar música bom, que é nova. Já sabe cantar música nova, né? Podemos chamá-la aqui no palco? Pode. Posso chamar? Pode. Posso chamar a plateia? Posso chamar? Pode. Você quer saber como é que tá o visual da nova Vanessa? Ela que vai ser lançada agora no Pronto pra Fama pro Brasil inteiro? Eu quero. Então agora chegou o momento, gente. Agora sim. Eu vou chamar agora a Vanessa aqui pro palco. Porque é hoje. Hoje ela vai realizar o sonho de ficar conhecida no Brasil inteiro. Mas antes eu preciso pedir uma coisa, né? Vocês têm que me ajudar e você também. Como ela é muito sua fã, eu vou fazer uma coisa muito legal pra fazer o teu encontro com ela. A gente não pode assim falar, ah, ela vai entrar aqui e a Ludmilla tá aqui do lado. Porque aí não tem graça. Vocês sabem que eu adoro fazer surpresas. Tem que ter emoção. É, eu tenho que fazer surpresinhas engraçadinhas como eu, não é, gente? Então, eu vou pedir pra você se esconder. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma grande surpresa pra Vanessa. Primeiro porque a Vanessa, mas nem passa na cabeça dela que a Ludmilla, de quem ela é muito fã, tá aqui hoje. Então, Lud, você vai lá pros bastidores, você vai ficar ali atrás. A gente preparou uma salinha ali pra você. E aí você vai ficar acompanhando tudo o que vai acontecer com a Vanessa aqui no palco. Aí vai chegar um momento assim que eu vou falar assim, Ah, ô, 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 Vanessa, você é fã de quem? E tal, vou pedir pra ela cantar uma música tua. E aí ela vai começar a cantar. A gente tem a tua música sem a voz, né? Do jeito que você canta, porque essa aqui bota a voz na hora, viu, gente? Não é negócio de playback, não bota a voz na hora, não tem essa. E aí a gente vai soltar a música e ela vai começar a cantar. E aí você começa a cantar assim uma frase, você canta junto com ela. Depois você para, ela continua cantando. Aí depois você canta mais um trechinho e para. Ela vai ficar, de onde tá vindo? Essa voz aqui que eu tenho... Porque eu vou dizer que tá dando um problema no microfone dela, que a gente tá com um problema no som, que tá dando um eco, entendeu? Você imagina ela cantar a tua música e de repente entra a voz da Ludmilla. E aí, depois que a gente brincar um pouco com ela, quando ela começar a cantar de verdade, você vai entrar e aí vai ser lindo esse encontro das duas. Eu tenho certeza que ela vai amar quando ela estiver entrando no palco. Aí vai ser... Vai ser... Vai ser puf. Vai ser? Vai ser ó... Vai ser pii. Então agora, vai se esconder, me dá um beijo, tá? E já já você volta, porque nós vamos fazer um encontro lindo, emocionante. Você não vai... Olha, vai ser... Vai ser demais, vai ser demais e a minha plateia vai me ajudar, tá gente? Bom, então agora, como eu gosto de fazer, vamos dar aquela disfarçada. Troca a música, maestro. Tudo bem? Eu gosto de dar essa disfarçada, não é? Então agora é o seguinte. Vamos, neste momento, trazer... Olha como eu estou dançando, como eu estou alegre hoje, olha. Então vamos fazer o seguinte. Produção, pode trazer a Vanessa, porque o programa, tá? Para todos os efeitos, o programa vai seguir, vai continuar normalmente, como se a Ludmilla nunca tivesse nem entrado aqui nesse palco, tá gente? Não tem Ludmilla. Não tem nada, tá bom? Vamos fingir que a gente acabou de ver a transformação no visual da Vanessa. Aí nós vamos bater palmas, todo mundo bate palmas, porque ela vai entrar já já, tá bom? Então pode trazer ela aí, ó. Disfarça, disfarça. Platéia, eu quero saber o seguinte. Quem quer conhecer a nova diva da música, Vanessa Fer? Quem quer conhecer? Então, a gente que estava assistindo agora, a gente estava assistindo a... A transformação de visual dela, não é gente? Não estávamos? Isso, então agora, chegou o grande momento, pessoal. Como é que será que a Vanessa ficou, depois de passar pelas mãos dos nossos especialistas? O Brasil que conheceu, você que se emocionou, junto comigo, com a minha plateia, com a história da Vanessa Ferreira, agora vai aplaudir a diva Vanessa Fer. Eu quero a minha plateia de pé, porque essa menina chegou aqui em São Paulo com um pouco mais de 300 reais do bolso e um sonho na cabeça. Mas o sonho não era pra ela. O que essa menina queria, ela só queria fazer sucesso, ganhar o seu dinheirinho honesto com o seu trabalho, com o seu show, com a sua música, com a sua voz linda, e pegar esse dinheiro e mandar pra sua família. Pra tentar, de alguma forma, melhorar a situação da família, tentar ajudar o pai, que vai operar em poucos dias. Imagina o que deve estar passando na cabeça dessa menina. O Humberto chega lá com o carro de som, com a música dela, ela não entendeu nada, ela estava dando uma entrevista, achando que estava fazendo uma inscrição para o programa, se emocionou de ouvir a música dela, contou a história dela para o Humberto, a gente se emocionou com essa história, claro, e depois ela mudou as roupas, ganhou um figurino de estrela, ganhou um visual de estrela, foi produzida por um dos maiores produtores do Brasil, e agora ela vai ser lançada para o Brasil inteiro como cantora, no palco do nosso programa, assim como tantos outros já foram. Então, a minha plateia de pé para receber, aqui no Pronto para a Fama, vamos ver como é que está o visual dela, com vocês, fazendo a sua estreia para o Brasil inteiro, Vanessa Fer, seja bem-vinda, ao Pronto para a Fama! Nossa! Olha o visual dela! Você está linda! Nossa! Você que é lindo! Olha! Obrigada, gente! Vanessa! Você sabe que eu já estive muitas vezes no estado do Espírito Santo, eu já estive muitas vezes em Cariacica, muitas vezes. Poxa, que show! E eu sei que lá é um lugar de gente muito trabalhadora, mas eu sei que é um lugar que também tem muitos problemas, né? Bastante. E você viveu todos esses tipos de problemas, né? Sim, sim. A tua infância não foi fácil? Não foi. Você teve que ser muito forte, né? Você viveu muitas coisas lá. Mas o que está passando agora no coração dessa menina? O que está passando na tua cabeça? Você já tem ideia do que está acontecendo com você? E mais, o que vai acontecer daqui a pouco? Rodrigo, é um sonho. Eu acho que essa palavra resume tudo. Eu não tenho palavras para dizer o que esse quadro, o que esse programa fez na minha vida. Ele trouxe de novo a esperança. Que já tinha... Falar a verdade para você que já estava morrendo. E trouxe novamente essa esperança. Mas eu nunca perdi a fé. E estou aqui. Graças a Deus. Estou aqui. Forte. Estou muito feliz, gente. Você também tem uma voz linda. É o nosso dom. E assim, desde pequena eu sempre cantei. A primeira vez que eu me apresentei foi aos 16 anos. Assim, tirando a igreja, que eu cantava na igreja da minha avó. Cantava na escola. Juntava aquela galera toda, assim, as meninas. E ficava no banheiro da escola. Aprontando todas. Mas assim, aos 16 anos que foi a primeira vez. E depois, nunca mais parei. Sempre pedindo oportunidade. Tinha festa, comício. Todas essas coisinhas assim. Festa de 15 anos. Eu ia lá, gente, posso cantar? Deixa eu cantar, por favor. Eu canto. E você recebeu muitos nãos na tua vida? Muitas pessoas te desencorajaram de continuar atrás do teu sonho? Muito. Muitos. As pessoas, às vezes, não acreditam. Porque, desculpa. Por eu ser uma menina de família humilde e de vir de um lugar. Muitas pessoas disseram não pra mim até eu chegar aqui. Até depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Mas a vitória estava escrita. Então, eu estou aqui por merecimento mesmo. Porque eu lutei muito. Então, se vocês têm um sonho, gente. Cada um de vocês, ninguém desista. Vocês que estão em casa também, não desista. Que acontece. É só lutar. Quando aquele carro de som parou na porta da tua casa. Você estava dando uma entrevista pra fazer uma inscrição ainda. Que você nem sabia que você estava no programa. Quando você ouviu a sua música. Que você conseguiu gravar com tanta luta. Muita luta. Do esforço pra gravar aquela música. Só Deus sabe o que essa menina passou pra gravar aquela música. Verdade. O que você sentiu naquela hora? A minha música. Eu fiquei assim. Meu Deus. A minha música. O que está acontecendo? Eu não entendia. Porque eu não sabia. Quem seria que estava escutando? Quem está escutando a minha música aqui, gente? Aí, quando eu ouvi assim, eu fiquei louca. Louca totalmente. Então, até agora. A mesma energia. Aquela sensação. Aquele êxtase. Está até agora. E vai ser assim pra sempre. Porque vocês realizaram o meu maior sonho. Eu estou muito feliz. Agora, ó. Além de feliz. Você está absolutamente linda. Tá ou não tá, plateia? Ó. Eu quero mostrar pra você de casa o antes e o depois dela. Olha como ela estava. Bom, que ela está linda, a gente está vendo. Mas olha como ela era antes de ser uma diva da música pop. Quer ver? Olha bem pra aquela câmera ali. Ok. Coloca o antes e o depois que você não vai acreditar. Bota aí. Olha isso. Esconde isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Você está se achando mais bonita? Mais bonita, mais linda, mais diva. Está linda, gente. Está mais legal. Está com cara de artista mesmo agora. Estou. Agora, né. Fizeram um milagre aí, gente. O que todo mundo quer saber é o seguinte. Você está preparada para o que vai acontecer daqui a pouco? Não. Eu não estou preparada nem para estar aqui agora. Eu acho que... Rodrigo, você é uma pessoa assim. Eu não sei, entendeu? Eu já sempre acompanhei o seu trabalho. Eu sempre achei você um cara lindo e simpático. E está aqui na sua frente hoje. Assim é tudo. Está com as pessoas todas aqui. Toda a produção, todo mundo que fez esse momento ser real. Então, para mim é tudo. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas estou tentando ficar forte. Eu vou te contar o que vai acontecer. Por esse palco já passaram nomes muito especiais. Foram lançados grandes cantores aqui. Sim. Você sabe? Cristiano Araújo. Sim. Você sabe o Biel. Sim. O Guime, o Gui, Ludmila. Sim. Tantas pessoas passaram por aqui. Tiveram a primeira oportunidade nesse palco. E o que vai acontecer aqui agora é exatamente isso. Só pisa nesse palco quem merece. Então, se você está aqui hoje, é porque você merece. Eu não estou fazendo favor nenhum para você. Quem está fazendo, se é que isso é favor e não é. Isso é, acho que você fez. Aqui, aqui se faz. Aqui se paga para o bem ou para o mal. Quem está fazendo isso por você é Deus. Deus Todo-Poderoso. Então, o que vai acontecer agora é. Você será lançada para o Brasil inteiro com a sua música de trabalho. Um programa de domingo. E agora tem alguns milhões de brasileiros. Milhões de pessoas do Brasil e no mundo inteiro te vendo agora. Eu sei. Está pronta para brilhar? Estou pronta. Para a fama? Estou. Para o sucesso? Estou. Para ajudar a tua família? Sim. Então, vem cá. Agora, gente, vocês não sabem. Ela gravou a música dela com o Rick Joe. O Rick Joe, que é um dos maiores produtores. Você sabe que ele é produtor de muita gente, né? Sim. Ele é produtor da Ludmilla. Sim. Você gosta da Ludmilla? Amo. É legal, né? É demais. Você sabe que ela foi lançada aqui também? Sim. Eu acompanho a carreira dela já tem um bom tempo. Assim, até tem algumas coincidências. Quando ela mudou o nome dela foi no dia do meu aniversário. E é muito legal. Ela é uma mina muito guerreira também. A tua história se confunde um pouco com a história da Ludmilla, né? Sim. E por que quando você fala na Lud você se emociona? Você se espelha um pouco nela? Sim, porque a esperança de ver meninas que vieram de lugares sofridos. E meninas que têm uma história parecida, que lutaram tanto, que passaram tanta coisa. Ela passou muita coisa. E ela está onde ela está hoje. Me dá esperança e vontade de continuar a lutar. Quando você viu a Lud cantando na abertura das Olimpíadas. Tudo. Ela lacrou, meu bem. Ali você teve orgulho de saber? Porque se ela conseguiu. Sim. Você também pode conseguir. Me deu esperança, como eu falei. Porque antes, antigamente, desde pequenininha eu sempre amei a música. Mas a gente não tinha alguém do perfil dela, entendeu? De botar na cara assim, falando, não, eu vim. Eu sou diva. E não importa as críticas, o preconceito que ela sofre, que já sofreu, que eu já acompanhei também nas redes sociais. Até hoje sofre. Até hoje sofre, porque muita gente quer julgar por causa da aparência, por causa da roupa, por causa da cor ou aquilo. Gente, nós todos somos filhos de um só Deus. Todo poderoso. E quando Ele escolhe, Ele escolhe. Todos nós somos escolhidos dEle. Quando você estiver cantando daqui a pouco a tua música aqui, pro Brasil inteiro, em quem que você vai estar pensando? Na minha família. Na tua família? Eles são tudo pra mim, Rodrigo. Desde pequena. Meus pais sempre acreditaram em mim. Mesmo sem condições de invertir. No meu sonho, no meu dom. Eles sempre acreditaram, acompanharam meu pai. Como vocês sabem, agora eu tô doente. Mas até antes dele adoecer, ele ia comigo nos shows. Sempre apoiando. Então, minha família é tudo. Eu canto, toda vez que eu canto é por eles. Eu quero conquistar tudo por eles. Pra dar o que eles merecem. A minha mãezinha, tadinha. O que você quer é dar uma vida melhor pra tua mãe? Sim. Pro teu paizinho? Sim. Então é neles que você vai pensar quando você cantar agora. Sim, sempre. Ó, tem muita gente, muita gente aqui. Tem tanta gente torcendo por você. Não só a tua família, a minha plateia, o pessoal de casa. Todo mundo tá acompanhando a tua história. Obrigada, gente. Se emocionando com a tua garra de trabalhar na lojinha lá na rodoviária. Ganhar o teu dinheiro. Mandar, ainda que pouco, esse dinheiro pro teu pai, pra tua mãe. Sim. E tem muita coisa pra acontecer nesse palco hoje. Mas primeiro, eu fiquei muito na dúvida, gente. Se eu mostrava isso que eu vou mostrar agora, antes ou depois de você cantar. Mas aí, eu decidi que eu preciso mostrar isso antes. Só pra você ter ainda mais força, mais garra, pra você arrebentar nesse palco. Porque tá todo mundo esperando pra ver quem é Vanessa Fé. Todo mundo viu você cantando e falou, nossa, ela tem uma voz linda. Mas ninguém te viu com esse visual. E ninguém sabe do que você é capaz e vão saber. Então eu precisava mostrar isso pra você antes de você cantar. E eu tenho certeza que isso vai te fazer bem. Porque toda essa sua batalha tem um porquê. Tudo que ela faz, gente, é por causa da família dela. Então eu acho que ela agora precisa saber o quanto que essa família torce por ela. Eu posso te mostrar? Pode, por favor, Rodrigo. Posso? Pode. Então, olha só o quanto que essas pessoas torcem por você. Roda aí. Rodrigo Faro, eu tô no bairro Rio Marinho, aqui em Cariacica. Espírito Santo. A Vanessa, olhando esse cenário aqui, já deve estar morrendo de saudade. Porque foi exatamente daqui, da Rua 4, número 116. Placa que ela própria pintou e escreveu ali, ó. Família Fé. Exatamente dessa casa. Ela saiu há quatro meses. Com a cabeça no sonho. E o coração aqui, com sua família. Eu acho que eu descobri, antes de mesmo sonhar em ter filho e casar. Porque eu sempre gostei de música. Diana Ross, Dana Summer. E quando eu engravidei, pronto. Aí que eu ficava escutando essas músicas. Eu acho que na barriga ela fica realmente... Eu acredito que tem essa conexão. Ela nasceu cantando mesmo. Um dia eu cheguei em casa do serviço, quando eu abri a porta do quarto, estava nessa. O vestido da mãe, o cabelo e a vassoura na mão. Aí abri a porta, olhei até em frente do espelho, do guarda-roupa. Aquele vestidão longo com a vassoura. Cantando o microfone. Com a paninha ela tinha, mais ou menos, de idade. Ela sempre foi muito assim, de ser a principal. Desde pequena. Toda pra frente. Toda cheia de... Sabe? Pose. Pose, né? Com aquele olho de mel dela. Aquela coisa. Eu sou apaixonada. Você era uma coruja, né? Eu sou mesmo. Pra essa brincadeira virar coisa séria, profissional, a estrada é longa, todo mundo sabe disso. Mas Vanessa estava seguindo firme na sua caminhada. Quando ela falou, vou pra São Paulo, de busão, não tem onde ficar. Aí você vê como é que eu fiquei? Como é que ficou seu coração? Ah, é? Ficou assim. Não acredito. Você não dorme, né? Não dorme, você não tem... Você fica muito preocupado. A preocupação é que você não quer desconhecida, ela sozinha. Eu falei, você vai. Vai correr atrás do seu sonho. Nossa, é porque é minha filha, não. Aquela é tudo que eu tenho. É. Ela é minha paixão. Dentro de alguns dias, o seu Vanildo vai ser internado pra uma cirurgia, Rodrigo Faro. É por isso mesmo que a família toda não tá em peso aí, acompanhando esse momento único e importante. na vida da Vanessa. Mas é por um bom motivo. Essa operação do seu Vanildo vai ser mais uma batalha na guerra que ele tem travado contra um câncer que apareceu no esôfago, doença que ele descobriu no final do ano passado. Meus médicos estão com medo de fazer cirurgia, porque é uma cirurgia de alto risco. Eu tenho até chance, uma chance muito difícil de voltar da minha cirurgia. Mas pode ter certeza, Vanessa, o seu sucesso aí no palco, a sua vitória, vai dar mais força ainda pro seu pai vencer essa luta. Essa luta pela vida, essa luta pra continuar vendo você crescer, se desenvolver e se tornar uma estrela. Eu acho que eu tenho que fazer a parte dela lá, então fortalece muito mais eu vê-la lá do que ela aqui, chorando perto de mim. Entendi. Entendeu? Desculpa. Mã, eu te amo muito. Você sempre foi a minha irmã, porque eu chamo ela de irmã, né? Porque mamãe ficava trabalhando de noite e você que cuidava de mim. E você foi minha segunda mãe. E hoje eu tenho muito orgulho de sempre te ver, você é a melhor irmã do mundo. Tá, beijo. Tchau, titia. Eu te amo e tô aqui e sei que agora Deus vai colocar o seu dia. Você vai chegar o seu dia. Eu tô te esperando aqui. Papai vai no hospital, vai voltar, só dá uma passadinha lá e vai voltar pra ficar com você pra sempre, tá bom? Eu te amo. Eu te amo. Amo vocês. E o dia chegou. Amo vocês, família. E o dia é hoje. É hoje. É hoje. É hoje, como diz a Ludmilla. É hoje. Que família linda que você tem. A minha família, tudo. É pequena, mas é tudo pra mim. Minha mãe, meu paizinho, meu sobrinho. Tô com muita saudade, Rodrigo. Eu nunca saí de casa assim. Mas quando você chegou e falou assim, papai, mamãe, eu tô indo pra São Paulo com 300 reais atrás do meu sonho de ser cantora. O que que eles falaram? Bom, eles não acreditaram muito, né? Mas eu falei, eu vou. Eu vou e vou conseguir, vou conseguir um emprego. E Deus me abençoou. No primeiro dia que eu cheguei na rodoviária, tinha lá uma plaquinha precisando de vendedora e eu fiquei. Fiquei até agora. E o dinheirinho que você ganha trabalhando lá nessa loja, você manda pra ajudar a tua família? Sim. Eu passei muita coisa aqui, mas não tenho vergonha, porque tudo que eu passei foi por eles pra poder mandar. Eu mesmo falo, se eu não pudesse mandar mesmo que fosse pouco pra minha mãe, eu não me sentiria nada. Porque eu vim pra isso. Não posso ser egoísta. Tudo que ela fez na vida pela gente batalhou muito, minha mãe. E nesses quatro meses que você tá aqui... Isso é verdade, não sei o que, mas ela é pura verdade, é a minha história. E eu não tenho vergonha dela. Ao contrário, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho de onde eu vim, do que eu sou e do que eu me tornei hoje sendo uma mulher. E eu sei que muita gente em casa, hoje, vendo a minha história, vai se espelhar e vai batalhar também. E vai acreditar que o sonho é possível. E o teu pai não pôde vir, porque vai operar, né? Sim, ele opera. E você sempre foi uma filha muito presente. Sempre teve o lado do teu pai. Sim. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Minha família, eu sou denguinho. É princesa, como ele sempre chamou. E o teu pai, hoje, ele tem um problema de câncer, é isso? Isso. Câncer no esôfago. E ele, há um tempo atrás, se envolveu com drogas também? Sim. E você viveu tudo isso? Você esteve do lado dele o tempo inteiro? Sim, porque o meu pai, ele tem uma história de vida muito triste também. Então, assim, ele logo cedo, ele teve contato com... O nome já diz, né, Rodrigo? Droga, que é um lixo. Eu não... Eu falo pra você. Não precisa disso. Você pode sorrir, ser descontraído, brincar lindo, sem precisar de artifícios. Porque, infelizmente, isso tem uma consequência. E hoje ele tá sofrendo por causa dessas coisas horríveis, enfim. Mas ele vai vencer. Ele já venceu. Ele é um vencedor. Os médicos disseram que não ia ter jeito, que ele não ia comer. E ele comeu, ele engordou. E ele vai sair dessa cirurgia mais forte ainda. Depois que o teu pai te vê cantando, aí que ele vai ficar feliz da vida. Porque a alegria também ajuda a curar. E você pode ter certeza que a tua família inteira tá te vendo agora. Tá todo mundo torcendo por você. Eu sei. Então, chegou a hora, minha gente. Chegou a hora. Chegou a hora. Você, antes de cantar... Quer mandar um beijo pra galera da família? Manda... Faz o seguinte. Antes de você ser lançada pro Brasil inteiro... Tá. Manda um beijo pro teu pai, pra tua mãe, pra todo mundo. E principalmente, pra dizer que você venceu. Porque o que tá acontecendo aqui agora pra você... É uma vitória. Ou uma... Melhor. O que tá acontecendo aqui agora é o começo... De tantas coisas boas que Deus tem pra você na tua vida. Amém, Rodrigo. Então, ó. Amém. Tá todo mundo te vendo. Papai, mamãe, tua irmã. Tá todo mundo vendo. Manda um recado pra eles. Família. Vocês sabem que... Tudo que eu faço... Eu acordo. Eu agradeço a Deus por vocês todos os dias. Eu respiro vocês. Vocês são tudo. Tudo. A minha força é de vencer. A minha força é de lutar. São vocês. Eu devo tudo, tudo, tudo a vocês. Eu tô aqui hoje. Graças a vocês. Por acreditarem em mim. Por se dedicarem também. Mesmo sem ter como. Vocês sempre acreditaram e torceram por mim. Eu amo vocês demais. Demais da conta. Tô com muita, muita saudade. Mãinha, quero carinho. Te amo, família. Te amo, Felipe. Então, Vanessa Ferro. Chegou a sua hora aqui no Pronto Pra Fam. Por esse palco já passaram tantos nomes maravilhosos. E todo mundo quer saber. Eu quero ouvir essa mulher cantar. Eu quero ouvir essa mulher dançar. Eu quero ver quem é Vanessa Ferro. Então, você vai ver agora. Tá pronta? Tô pronta. Posso te anunciar? Pode. Você vai arrebentar esse palco? Vou. Então, vem cá, porque eu vou fazer como eu faço com todo mundo. Passam por mim, gente. Pode abrir o nosso telão, porque agora vai entrar uma diva neste palco aqui. Você vai ver. Então, vai lá. Vai se preparar, porque eu vou te anunciar como eu faço com todo mundo. Pode fechar o telão, porque tá chegando a hora, minha plateia. Esse é o Pronto Pra Fama. Chegou a hora do Brasil inteiro conhecer o talento dessa capixada. Que menina batalhadora. A gente acompanhou desde o começo a história dessa garota super talentosa que canta, que dança, que compõe. Ela é uma artista completa. O que faltava pra ela era só a oportunidade. E ela levou tantos nãos nessa vida. Mas, finalmente, veio um sim e ela tá pronta pra brilhar pro Brasil inteiro. A história dela é incrível. A Vanessa saiu do Espírito Santo pra São Paulo há três meses em busca de um sonho, de ser cantora, de ser conhecida. Ela veio com um pouco mais de 300 reais do bolso, gente. Só que as coisas não saíram como ela imaginava. Ao invés de voltar pra casa dos pais, pro conforto da família, a Vanessa decidiu continuar arriscando e arranjou um emprego aqui em São Paulo. E como a Vanessa nunca deixou de acreditar, ela tá realizando o sonho hoje aqui no palco. Ela já passou por uma mudança radical no visual. Gravou uma música linda, sua música, com o produtor musical Rick Joe. Um dos profissionais mais respeitados do Brasil. E agora, ela vai cantar a sua música, que se Deus quiser, vai ser um grande sucesso no Brasil inteiro. Plateia, vocês estão prontos pra receber a Vanessa Fer? Sim! Então, chegou a hora. Como eu sempre faço no Pronto Pra Fama, lançando os cantores que começaram aqui e hoje brilham no Brasil inteiro. Mas hoje é o dia dela. Então, com muito orgulho, com muito carinho, com muito respeito pela história, com muita honra, eu anuncio ela. Cantando pela primeira vez na TV pro Brasil inteiro. A diva, cantando no Pronto Pra Fama. Vanessa Fer, solta o som, que essa eu quero ver no Pronto Pra Fama. Pra que dizer se tá na cara Eu sou a diva e você não é nada Nem vem dizer que não foi avisada Pega sua inveja, dá minha volta e rola Pra que dizer se tá na cara Eu sou a diva e você não é nada Nem vem dizer que não foi avisada Pega sua inveja, dá minha volta e rola Pega sua inveja, dá minha volta e rola E já rodou, que eu sou show Aonde chego, todos param pra me olhar Se recalcou e até girou Um dia ainda vai roubar o meu lugar Se liga, menina, já se nasceu de viva Olha meu que rola Não desço do salto, já tomei de assalto Nada vai me abalar Doitão do clima, sair com as amigas Pra beber morar Não tem de gracinha, sua inveja Bate e volta Pra que dizer se tá na cara Se é a diva e você não é nada Nem vem dizer que não foi avisada Pega sua inveja, dá minha volta e rola Que coisa espetacular Sendo lançada pro Brasil inteiro No prêmio pra fama A diva Vanessa Fé Está lançada pro Brasil inteiro Aplaudida de pé pela minha plateia Que voz, que talento Meu Deus do céu Vocês dançaram muito Meninas, vocês dançaram demais Foi o número Olha, eu não Eu não sei De verdade Eu não sei nem o que falar aqui Porque Cara, foi Olha, a palavra que eu posso falar É espetacular É a única coisa que eu posso falar Foi ou não foi, gente? Obrigada, Rodrigo Obrigada, Rodrigo Me fala uma coisa Qual foi a emoção de cantar a sua própria música Fazer a sua estreia na TV pro Brasil inteiro? Sem palavras Sem palavras Não tenho o que dizer Você poder cantar pra um artista Você cantar a sua música Assina um programa tão lindo Com meninas lindas Com todo esse editório lindo Com toda essa produção Cara É um sonho, Rodrigo Meu Deus Tô me sentindo Enquanto você cantava Enquanto você dançava O que que passava na sua cabeça No teu coraçãozinho, hein? Eu não sei te dizer É muita coisa É muita adrenalina Querer fazer jus a todo esse trabalho De toda essa equipe linda Da produção Do salão Do Rob Sou linda Que deixou linda A Paola Que fez toda essa coreografia linda Todo mundo E assim Desde o início Foi um sonho Tá aqui fazendo assim É tudo Agora você imagina Como é que tá em Cariacica Como é que deve estar agora A tua família agora O povo deve tá pulando Então faz o seguinte Papai, mamãe Todo mundo tá te vendo Tua irmã Tá todo mundo te vendo Queria que você falasse com eles Manda o recado O que você quiser Você acabou de ser lançada Pro Brasil inteiro Agora o Brasil sabe Quem é Vanessa Fer Obrigada Graças a vocês Fala com a tua família Família, consegui? Eu consegui, gente Eu tô tremendo até agora E é pra vocês Tudo esse momento É pra vocês Todos aqueles momentos Que eu ficava lá louca No espelho Com desodorante E todo mundo falava Que essa mina é louca E vocês nunca duvidaram Nunca Nunca Tiveram dúvida do meu talento Obrigada Obrigada mãe Obrigada pai Obrigada minha irmã linda Meu orgulho Eu tenho muito orgulho de você Andressa Ao meu noivo lindo Robert Te amo Te amo Vida Te amo Ela conseguiu Ela conseguiu 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 Aqui ó Aqui Vanessa Fer Obrigada Obrigada Que música linda Obrigada gente Que gozerão Que gozerão Mas eu vi que você cantou Você canta música De outros artistas Também Sim Além da sua Sim Você é fã De grandes divas Internacionais Sim Eu vi você cantando Beyoncé Eu vi você cantando Whitney Houston Faz um trechinho Qualquer coisa De Whitney Houston Beyoncé Qualquer coisa O que você quiser Don't make me close One mother I don't wanna hurt Anymore Stay in my arms If you there I must still imagine You there Don't walk away from me Here I have nothing 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 If I don't Have you Não ficou tão bom Que eu sou nervosa Agora Eu queria fazer uma coisa Hein gente Eu queria fazer uma coisa É Porque você falou Eu vi você cantando Uma música da Ludi Também A gente até falou Da Ludi Aqui hoje Sim Todos os meus shows Tem ela Eu canto hoje Ai todas as músicas dela Desde o início Até não olha pro lado Eu não quero mais te amar de mais Você canta essa música? Eu canto É linda né? É linda É perfeita Você sabe um trechinho Dessa música Você pode fazer um trechinho? Eu queria ver Não sei se o pessoal É em cima Vocês tem aí Porque eu queria fazer Uma coisa legal Eu queria gravar De repente ela Cantando uma música da Ludi E a gente podia mandar Oi poxa Seria legal hein? Podia mandar Porque sabe que a Ludi É a minha parceira Eu sei Isso é muito chique Rodrigo A gente fala no Eu já cantei na casa dela Eu já fiz pagode Na casa dela Eu e ela A gente costuma cantar Fazer aquelas festas Que incomodam os vizinhos Sabe que Pessoal que tá bravo Não incomoda nada Pois é Então o que acontece Eu tenho o zap zap dela Ai eu pensei em gravar Agora falando sério Eu pensei em gravar Ela cantando de repente E ai mandar Pra Ludi Mila O que vocês acham? Não é legal gente? Não é legal? Posso falar Vamos fazer isso? Sim Meu celular tá aí Pega pra mim meu celular Pra mim Alininha Só pra eu fazer uma coisa Meu Deus gente Deixa eu falar aqui com a Ludi Quer ver? Deixa eu falar um negocinho aqui Pera aí Quer ver? Ludi Ó tô gravando um vídeo aqui Que eu quero te mandar Uma menina cantando Ela é tua fã Te adora E mais do que for da tua música Ela é fã da tua história Tá? O nome dela é Vanessa Fera Eu queria que você ouvisse ela cantando Assim Só de brincadeira Só pra você ver O potencial dessa menina Quem sabe um dia Vocês podem cantar junto Tá? Coloca Coloca aí pra mim gente Ó Tá aqui ela Faz tchau Faz tchau Ei Ludi Tudo bom Nega? Linda? Diva? Então vai Solta aí a música Só pra gente ver Fazer um Ó essa é boa Essa é boa Ó você viu que ela canta muito né Ludi Você vai ver Você vai ver o que ela canta Vai Quero ver Não há nada pra fazer E ficar nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas Bom dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas Bom dia que susto Pera aí 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 Desculpa Eu ouvi uma voz O microfone dela Tá com problema galera Porque é sem voz Não pode ter a voz da Ludmilla Porque como é que vai Vai cantar em cima da voz Da Ludmilla pessoal Né? Preciso gravar Vamos tentar de novo Desculpa Pera aí Só apagar aqui É porque é o seguinte Ela precisa cantar Mas o playback Que precisa tocar Não pode ter a voz Da cantora Da Ludmilla Galera Né? Vamos lá Vamos de novo então Vai Vamos lá Vamos lá Solta aí Vambora Vai Isso Capricha Olha lá a Lud Se liga Olha o que ela canta Não há Ei Ei Vamos lá em cima galera Uh 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 Não há nada Não há nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Vai Vai Canta Canta Vai Canta Só sabe meu primeiro nome Que acha que me conheceu Que se põe no seu lugar Vem se todo mundo não Tá canta você Vai canta Canta não Vai Tira a voz da Ludmilla Aí gente Tira a voz Isso Vai Agora vai só você Vai Agora arrumou Vai Pode cantar Quero ver Meu Deus Não tô nervosa Não Mas é que botaram a voz da Ludmilla Errado Então peraí gente Peraí Peraí A gente não sabe o que tá acontecendo Com o som Então vamos fazer uma coisa Vamos parar um pouquinho Pra Vanessa respirar Se acalmar Tá bom Enquanto isso A gente vai pro intervalo Bem rapidinho Tá E já volta Vamos tentar consertar o som Aqui pra ela gravar a mensagem Tá A gente já volta aí Pessoal Esse aqui é o pronto pra fama E eu tô com a minha amiga Ludmilla Aqui no palco Porque a Lud Hoje ela veio Prestigiar o lançamento De uma garota Muito guerreira E determinada Chamada Vanessa Fé A gente tá acompanhando Desde o comecinho A história Dessa menina super talentosa Que canta Dança Compõe Ela é uma artista completa E além do talento Ela tem esse sorriso Essa alegria Contagiante Só que por detrás De toda essa alegria Tem uma moça Que sofre com a doença do pai Que luta contra um câncer O sonho dela É melhorar A vida da família É ajudar o pai E pra isso Há três meses A Vanessa veio Pra São Paulo Com 300 reais do bolso E o sonho De se tornar uma cantora É assim Que ela quer resolver Os problemas da família E ela já passou Por uma mudança de visual Conheceu o produtor musical Rick Joe Já ganhou 25 mil reais Pra ficar curtindo aqui do lado É bom É bom É bom É bom É bom Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete E naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar Daquele jeito Bom 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 Uma dança de chandão Com calor no edredom Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom 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 Eu tô cheia De maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar Com vontade Eu quero te provocar Mas ó Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete E naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar Daquele jeito Bom 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 Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom 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 Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom 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 Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom Você tirando o meu batom Meu batom Uma dança de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom É bom 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 É bom É bom É bom É bom É bom Dança de chandão Tira o meu batom Você vai ver que é bom 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 Eu amo Eu adoro essa música Dá uma palhinha de bom aí Vanessa vai Assim ó Uma taça de chandão Com calor no edredom Você tirando o meu batom O meu batom Eita Eu amo essa parte Vai Vou falar um negócio Isso aqui vai dar uma dupla sertaneja Lud e Fer Ou Fer Lud Vai ser uma beleza Agora o seguinte O que aconteceu com a tua vida Com a tua carreira Depois que você cantou No Maracanã Na abertura Das Olimpíadas Conta pra gente O que que passava na tua cabeça Quando você tava ali cantando Toda poderosa Toda linda Toda maravilhosa E o mundo inteiro 4 bilhões de pessoas Te assistindo Primeiro eu pensei Gente agora a Beyoncé vai saber que eu existo Boa Boa Era uma coisa que tava bem martelando ali na minha cabeça E quando eu subi Eu tava Assim eu tava maravilhada Eu tava muito feliz Eu tava arrepiada Eu tava emocionada Tudo ao mesmo tempo de De tá provando pra todo mundo Que falou assim Você não vai conseguir Não dá pra você Desiste disso Aonde eu tava Na abertura Dos jogos mais importantes do mundo inteiro E entre milhões de pessoas Eu fui a escolhida pra estar ali Entendeu Eu acho que não é só uma questão de sorte É uma questão de trabalho De todo mundo junto E de muito Muito, muito, muito mesmo Da iluminação de Deus Sobre a minha cabeça ali Então eu fiquei muito feliz Arrepiada Do começo ao fim E eu saí de lá Tipo Ai, deslumbrante Se você tava lá Assim que eu falei pra ela Ela tá aqui porque ela merece Você merece Você tava lá Porque você merece Tem muito mais coisa legal Vai vir carreira internacional Eita Eita Muito Ah, mas agora eu preciso saber uma coisa Ô Lúdia, você tem o seu site assim? Tenho Você tem site, né? Onde o pessoal pode entrar lá Ver suas fotos Sua história Oficial Ludmilla, gente Como é que chama o seu site? Oficialludmilla.com Muito bem Você tem o seu site? Não Não, pera um momento Ai, gente Você tem o seu site? Tenho Você tem que ter também, Vanessa Você não tem site? Não Não tem? Não Mas assim Nenhum lugar onde o pessoal pode ver assim Suas fotos Telefone pra show Alguém, por exemplo Agora tem um monte de gente Querendo te contratar, por exemplo Não 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 tem? Não Ai, gente Tem não, vai Nossa, Marica É muito feio É muito feio a pessoa vir pra cá Eu fazer uma pergunta E ela mentir na resposta Você não acha? Você tem que falar a verdade, Vanessa Tem que falar a verdade Tá dando muito com o Rodrigo Já tá mentindo? Eu te perguntei se você tem um site Você falou que não tem Mas eu não tenho, ué Tá mentindo Tá mentindo Ela tem, não tem? Tem site Tem Eu tô falando que ela tem Eu sei, eu também sei que ela tem Olha ali teu site Olha ali, bota lá pra ela Aí, ó Tem site, sim Olha lá Tô falando Tem site, viu? Ela não sabia Tá escolhendo jogo, né, Vanessa? Mas uma empresa parceira do nosso programa A Dois Gigantes Também já te ajudou Agora Você está conhecendo o seu site Este é o site de Vanessa Fer O Brasil inteiro vai poder conhecer o seu trabalho De uma forma muito mais profissional Você vai ter o seu telefone Olha lá Olha lá, olha lá Tem seus vídeos Tem clipes Tem toda a tua história E você, empresário que tá vendo a gente Quer contratar essa menina? Ó Tá aparecendo aqui agora O site dela Telefone pra show E eu quero agradecer demais Tem que ter site Ficou bonito? Lindo Um sonho Muito lindo Eu sempre entro no site assim Até da Lud também E tem um meu Só meu Nossa, Deus Seu com a sua foto Comigo Gente, nossa Não tenho palavras Muito obrigada Muito obrigada Mesmo senhor Muito obrigada mesmo senhor Por isso Por tudo E ó Se você aí de casa Quer fazer um site É só procurar Dois Gigantes E ó Não é só pra artista não Eles fazem qualquer tipo de site Agora Lud Os seus videoclipes São sempre o maior sucesso né Tudo Milhões e milhões de visualizações né É, graças a Deus Se somar tudo O que você já tem de visualização Em videoclipes Já parou pra pensar Quanto que tem ou não? Não Nunca parei pra pensar Mas são muitos milhões né Bastante Um artista precisa de um clipe Não precisa? Tem, lógico Tem que ter o clipe E o seu clipe Como é que tá? Por que você tá rindo? A gente faz uma pergunta pra ela Ela ri Oi gente Não, eu tenho alguns clipes assim né Super humilde mesmo Nada demais Em casa mesmo Com baixa renda Não tem nada chique Chique no último Tá? Mas dessa música nova Você já tem o clipe? Gravei umas coisas aqui Mas eu não sei Não vi ainda Você gravou umas coisas Uhum E se eu te falar que essas coisas Foram todas montadas Produzidas Luz Música Tudo E o seu videoclipe Já tá pronto Você acredita? Quero ver por favor Você quer ver? Quero Também quero Muito É? Então Por favor Vanessa Fer Você emocionou o Brasil inteiro Com a tua história Com a menina linda e especial que você é Com a sua voz incrível Guerreira Assim como essa mulher maravilhosa Sim Tenho o maior orgulho do que eu vou fazer agora Que é mostrar pra você E pra você de casa Em primeira mão O videoclipe da Vanessa Fer Assiste aí E se divirta Pra que dizer Se tá na cara Que sou a diva e você não é nada Nem vem dizer Que não foi avisada Pega a sua inveja Dá minha volta E rala Pra que dizer Se tá na cara Que sou a diva e você não é nada Nem vem dizer Que não foi avisada Pega a sua inveja Dá minha volta E rala Pega a sua inveja Dá minha volta E rala E já notou Que eu sou show Aonde chego Todos param pra me olhar Te recalcou E até jurou Que um dia ainda Vai roubar o meu lugar E aí? Gostou? Foi linda, gente Ai, que lindo Lindo, foi linda Foi linda Nossa, eu não esperava Que já tava pronto Não, meu Deus Não sabia que tinha, gente Eu não esperava E ó Esse foi só um gostinho Pra você ver a versão completa do clipe É só entrar no r7.com Barra Hora do Faro Do jeitinho que tá aparecendo Aqui na sua tela E no site da Vanessa Ferra também, né? E o site dela também Que agora ela tem, né, Lud? É, tem site Ó Eu tenho certeza que em breve Esse videoclipe vai tá bombando Vai ter milhares de visualizações Assim como os clipes da Lud E eu quero saber de você Depois de tudo que você viveu Hoje, a hora que você acordou E foi dar uma entrevista Pra ver se a sua história ia ser selecionada, né? Pra fazer inscrição pro nosso programa Chegou um carro ali Com a tua música E depois você foi Gravou a música Se produziu Veio aqui pro palco E foi lançada pro Brasil inteiro Depois de tudo isso que você viveu Aqui hoje no nosso programa Qual é a sensação que te dá O que você achou Disso tudo Que você passou hoje, Vanessa? Eu quero agradecer Antes de mais nada Ao Senhor Jesus Pelo dom Porque Ele é tudo na minha vida Eu só tenho que agradecer Todos vocês Por isso Eu tô muito feliz É muito Eu não tenho palavras Pra agradecer A sua produção São pessoas muito humildes Muito carinhosas Comigo o tempo todo Todo mundo Me abraçando E torcendo por mim Dando força Gente, eu só quero agradecer Todos esses momentos Eu nunca vou esquecer Vou levar pra sempre No meu coração Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a todos Que Deus ilumine a sua carreira Amém Que Deus ilumine a sua vida Obrigada Que você possa sim Fazer muito sucesso E eu tenho certeza Que você nunca mais Vai esquecer desse dia Nunca Tá aqui, ó Teu ídolo tá aqui do teu lado A Ludi tá aqui Você nunca mais vai esquecer Desse dia E eu só quero que você agora Cante Com essa voz linda Que você tem Canta pra gente Que você faça muito sucesso Porque Eu sempre vou tá De olho na tua carreira E a próxima vez Que você vier aqui Já vai tá estourada Vai tá estourada E vai cantar tua música Estourada no Brasil inteiro Fechado? Obrigada Obrigada Hoje O Brasil inteiro conheceu Se emocionou Com a história dessa menina A nova Diva da pop music brasileira Tá aqui Vanessa Fé Está lançada Do Pronto pra Fama Então agora, Ludi Pra gente acabar com tudo Manda o Te Ensinei Certinho Fala se for agora Agora Então, no palco do Hora do Faro Ludi Mila Te Ensinei Certinho Te Ensinei Certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Vem sem mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra casa Talvez um jantar Não seja fobado Me encaixe de lado Me deixe escorregar Essa dança é gostosa Me pega, me roda Me faz arrasar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Vem sem mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra casa Talvez um jantar Não seja fobado Me encaixe de lado Me deixe escorregar Essa dança é gostosa Me pega, me roda Me faz arrasar Seja abusado Mas não tarado Me faça acreditar Que você é perfeito Eu sou um homem direito Pra me namorar Certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Tchau, gente Boa semana Fiquem com Deus Você fica agora com o Domingo Espetacular Beijo Esse aqui é o Hora do Faro Linda E rala pra me dizer Se tá na cara Que sou a diva E você não é nada Nem vem dizer Que não foi avisada Pega a sua inveja Dá minha volta E rala Pega a sua inveja Dá minha volta E rala E já notou Que eu sou show Aonde chego Todos param pra me olhar Se recalcou E até jurou Que um dia ainda Vai roubar o meu lugar E aí? Gostou? Foi linda, gente Ai, que lindo Lindo Foi linda Foi linda Nossa, eu não esperava Que já tava pronto, não Meu Deus Eu não sabia que tinha, gente Eu não... Não esperava E ó, esse foi só um gostinho Viu? Pra você ver a versão completa do clipe É só entrar no r7.com Barra Hora do Faro Do jeitinho que tá aparecendo Aqui na sua tela E no site da Vanessa Ferra também, né? E o site dela também Que agora ela tem, né, Ludi? É, tem site Ó, eu tenho certeza Que em breve esse videoclipe Vai tá bombando Vai ter milhares de visualizações Assim como os clipes da Ludi E eu quero saber de você Depois de tudo que você viveu Hoje, a hora que você acordou E foi dar uma entrevista Pra ver se a sua história ia ser selecionada, né? Pra fazer inscrição pro nosso programa Chegou um carro ali com a tua música E depois você foi, gravou a música Se produziu, veio aqui pro palco E foi lançada pro Brasil inteiro Depois de tudo isso que você viveu aqui hoje no nosso programa Qual é a sensação que te dá O que você achou disso tudo Que você passou hoje, Vanessa? Eu quero agradecer, antes de mais nada Ao Senhor Jesus Pelo dom Porque Ele é tudo na minha vida Eu só tenho que agradecer todos vocês Por isso eu tô muito feliz É muito Eu não tenho palavras pra agradecer A sua produção São pessoas muito humildes Muito carinhosas comigo O tempo todo Todo mundo me abraçando E torcendo por mim Dando força Gente, eu só quero agradecer Todos esses momentos Eu nunca vou esquecer Vou levar pra sempre no meu coração Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a todos Que Deus ilumine a sua carreira Amém Que Deus ilumine a sua vida Obrigada Que você possa sim Que você possa fazer muito sucesso Obrigada 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 Hoje O Brasil inteiro conheceu Se emocionou com a história Dessa menina A nova diva da pop music brasileira Daqui Vanessa Está lançada do Pronto pra fama Então agora Ludi Pra gente acabar com tudo Manda o Te Ensinei certinho Posso se for agora? Bora? Agora Então No palco do Hora do Faro Ludi Mila Te Ensinei certinho Te Ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Vem sem mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra casa Talvez um jantar Não seja fobado Me encaixe de lado Me deixe escorregar Essa dança é gostosa Me pega, me roda Me faz arrasar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Vem sem mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra casa Talvez um jantar Não seja fobado Me encaixe de lado Me deixe escorregar Essa dança é gostosa Me pega, me roda Me faz arrasar Seja abusado Mas não tarado Me faça acreditar Que você é perfeito Um homem direito Pra me namorar Certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Tchau, gente!